Queridos, estamos no nosso primeiro dia de jejum, de 21 dias. E nesses primeiros sete dias nós estaremos falando sobre quem Deus é. E no primeiro dia hoje estamos falando sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus está no controle e no governo de todas as coisas. Então, se você ainda não entregou todas as áreas da sua vida ao Senhor, faça isso. Entregue tudo a Ele, porque ninguém melhor do que Ele pode nos direcionar para colocarmos ordem em áreas de nossa vida que precisam ser organizadas. Deus é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E Ele é o nosso Deus soberano. Creia nisso, entregue tudo a Ele e que Deus te abençoe.